Eu preciso aguentar, eu preciso, se eu quero a nova Jerusalém, se eu quero a terra que manda a mente meu, eu preciso suportar. O problema de Israel, pastor, é que sempre diante da dificuldade, Israel não olhava para frente, Israel olhava para trás. Quem deramos tivéssemos ficar no Egito, pelo menos lá tínhamos água. Quem deramos tivéssemos ficar no Egito, pelo menos lá tínhamos pão. Oh, glórias a Deus, Israel não é pra olhar para trás, porque quem vem atrás vem tentando te matar é o faraó, mas quem vai na frente está te dando a vitória. O Deus é o poderoso, e quem vai ganhar força como o bem, com folha de fogo do ar da noite. Israel agora se prepara diante do mar vermelho, e agora Moisés, Moisés chamou o Senhor, estenda a mão, e o mar vermelho se abre. Israel agora vai passar em terra firme, ou o ar de futebol, faraó vem a terra.